Muitos jogadores desses que estavam no campo hoje não estiveram no primeiro jogo. A nossa equipe teve algumas mudanças. Certo é que nós estamos num lugar onde ninguém esperava e poderíamos estar um pouco melhor. Acredito que esse ponto, atendendo às circunstâncias, foi bom. Nós estivemos mais perto de vencer do que perder. Mas futebol é assim mesmo. Nesse momento as coisas têm acontecido contra nós, mas daqui a pouco vira novamente e nós vamos buscar. Mas agora uma coisa é certa. O nosso torcedor, as pessoas que gostam do Vasco e vocês, podem ter a certeza que nós nunca vamos desistir. Nós vamos trabalhar sempre muito para poder fazer jus a todos os torcedores e a camisa que vestimos. Então nós precisamos trabalhar sempre muito e os meus jogadores têm feito isso. Eles estão todos de parabéns.